Olá, ser humaninhos e ser humaninhas, tudo bem? Meu nome é Daniela Gaudi e eu estou aqui hoje para mostrar para vocês as minhas comprinhas que eu paguei R$ 1,99 nas promoções no site da Shopping. Gente, esse vídeo aqui não é patrocinado, tá? Se você não faz ideia do que são essas promoções, eu vou explicar para você depois, mas eu não estou ganhando R$ 1,00 no site com isso, tá? Eu comprei e vim aqui mostrar para vocês, porque vocês sempre me pedem vídeo de comprinhas e como vocês gostam muito, eu fiz uma playlist inteira só de comprinhas que a gente faz aqui no canal, comprinhas de coisa esquisita, de coisa útil, de coisa que a gente achou em promoções malucas, tem de tudo um pouquinho. Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já deixa seu like e lembra de ativar o sininho aqui para você receber as notificações para sempre receber quando eu publicar vídeo novo, tá bom? Então, pessoal, com vocês, esse aqui é mais um vídeo da nossa playlist Comprinhas em Sites Estrangeiros. Então, vamos começar. Hoje, pessoal, é o dia de eu mostrar para vocês as minhas comprinhas de coisas de casa. De casa no geral, tem coisa esquisita, coisa que com certeza você nunca ouviu falar, você nunca viu, você nunca tinha pensado que isso poderia ser útil na sua vida. Tem coisa também que é mais normal aqui, que é coisa útil que a gente achou barato por R$1,99, compramos, então tá um pouquinho de tudo, tá? Então, vamos começar. Primeiro item que eu vou mostrar aqui para vocês, vou mostrar um item que eu achei muito barato por R$1,99. Eu nunca tinha pensado nisso, achei muito legal. E eu já vi várias vezes lá por R$1,99, então se você der uma fuçada, às vezes você também consegue comprar. Que é isso aqui, ó, gente. Demorou uns dois meses e pouco, três meses para chegar, veio lá da China. Tem coisa que vem no Brasil que chega mais rápido, tem coisa que demora, tá? Esse daqui veio lá da China, mas eu achei muito barato por R$1,99, gente. Tipo assim, ó, tá vendo esses palitinhos aqui, ó? Você vai espetar nesses pratinhos que vieram aqui, ó. Vem um, dois, três, quatro palitinhos para quatro bolinhas. Você espeta embaixo da bolinha e em cima desses pratinhos, você coloca docinho, brigadeiro, bolinho e espeta eles no bolo, gente. Fica a coisa mais linda. Eu achei muito boa essa ideia. Você faz um bolo comum, coloca um negocinho em cima com brigadeiro, o outro com beijinho, o outro com cupcake em cima. Você já enfeitou seu bolo, achei muito legal essa ideia. Paguei só R$1,99. Vamos para o próximo item. Próximo item é um item mais normal, mas que assim, R$1,99, gente, é muito barato. O mínimo que você encontra por aí é uns R$12,00, R$15,00 isso aqui. Eu já fui procurar porque eu estava precisando, que é esse tapetinho aqui, ó, de banheiro. Gente, é um tapete daqueles com ventosa, que gruda no chão para você não escorregar, sabe? Eu fiquei guardando tapetinho para gravar vídeo aqui para vocês e essa semana eu tomei um escorregão no meu banheiro, porque eu tinha acabado de limpar, acho que sobrou sabão numa parte, eu tomei um escorregão. Aí eu pensei, ó, se eu tivesse gravado esse vídeo, eu já estava usando o tapete e não tinha escorregado. Mas enfim, eu sempre deixo para mostrar para vocês primeiro, então vocês me valorizem, tá? Se inscreve aí para me ajudar. Vamos para o próximo item. O próximo item eu achei útil. Eu nunca tinha parado para pensar na possibilidade disso, mas depois que eu falei, olha só, pode ser útil. Gente, eu comprei isso aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que um silicone, bem simplesinho, que ele tem como se fosse uma escovinha, uns pelinhos assim, ó, tá vendo? Isso aqui serve, gente, igual uma esponja de lavar louça. Porém, eu entendi que é para você tirar os alimentos que estão grudados, tipo na panela, no prato, sabe? Eu odeio estar lavando louça, aí eu vou limpar uma panela que está bem suja, assim, com bastante coisa nas laterais, aí suja a minha esponja e tem que ficar lá enxaguando a esponja. Isso aqui serve para isso, para você tirar a parte grossa da sujeira e estar sempre limpo. Eu acho super higiênico, porque depois você vai dar uma lavadinha, não é igual a esponja que absorve aquilo, né? Tem que ficar lá mil vezes enxaguando. Achei super útil isso aqui, tem algo assim para você prender, assim, se você quiser. Tinha em várias cores, nunca tinha pensado na necessidade, mas achei legal. R$1,99. Vou testar na pia, depois eu conto para vocês se deu certo. Gostei da ideia. O que vocês acharam? Vocês acharam isso útil ou vocês não ligam de sujar a bucha de vocês? Me contem. O próximo item, gente, também é um item tipo de confeitaria que eu achei muito legal. Olha que interessante. Gente, eu paguei R$1,99 com isso daqui. Tinha várias opções lá para você escolher. Vou explicar o que é. Vou até abrir aqui para vocês, que eu nem abri. Também é uma forma de silicone. Olha que legal isso. E o que você faz? Depois que você faz um bolo, você coloca a cobertura em cima do bolo. Aí você vai e coloca esse negócio assim, em cima da cobertura do seu bolo. para marcar mesmo o bolo. Aí o que acontece? Seu bolo vai ficar tipo assim, com a marca, como se fosse de confeiteiro mesmo. Gente, silicone é um negócio tão caro. Você vai comprar uma luva de silicone, você vai comprar forminha de silicone, é tão caro. Isso daqui por R$1,99 achei muito legal. E dá até para você usar de outro jeito. Dá para você, por exemplo, você vai fazer pão de queijo, sei lá. Aí você tem sua assadeira. Você coloca isso aqui na assadeira e o pão de queijo em cima, a gordura do pão de queijo sai nessas frestinhas aqui e não suja tanto a sua assadeira. Não fica aquela crosta de gordura depois. Fica tudo aqui no silicone que é muito mais fácil de sair. Então não tem uma só utilidade. Por isso que eu achei legal comprar. Achei super legal isso aqui. Enfim, R$1,99. É meio inútil, mas eu arrumei uma utilidade melhor do que o que ele tem. Eu não costumo fazer muito enfeite em bolo quando eu passo, no alemão eu passo bolos. Fiquei com vontade de fazer um bolo e colocar um negócio assim para apertar, para marcar o bolo. Fiquei com vontade, confesso. Próximo item. Próximo item é basiquinho também. Comprei uma toalha desses tipos de rosto por R$1,99. Achei baratinho também. Mas isso aqui não precisamos dar muito foco. Próximo item. Gente, olha que legal. Normal também. Comprei um ralador multiuso. Ele rala de todas as formas. Cascador de batata aqui junto, ralador assim, ralador de cenoura, de queijo, vários modelinhos de ralador. R$1,99. Não sei quanto está por aí, mas eu acho que é pelo menos uns R$5,00, não é? Achei barato. Comprei. Comprei também esse aqui, que é uma washing bag. Veio da China também. Tudo em R$1,99. Deixa eu mostrar. É um saquinho para você colocar as suas roupas dentro da lavadora de roupa, da máquina de lavar, para não estragar as roupas mais sensíveis, sabe? Tipo, tem gente que coloca sutiã, tem gente que coloca camisa mais social. Você coloca aqui dentro e não tem perigo dela ir junto com as outras roupas, entendeu? Tem outras utilidades também. Eu gosto muito de colocar isso daqui quando vai levar em viagem para você colocar seu look aqui e você enxergar o look já pronto na sacolinha. Então, eu comprei mais para usar assim do que na máquina de lavar, para usar como se fosse uma sacolinha de looks mesmo, para eu levar ele separado, para não amassar, enfim. Achei baratinho também, R$1,99. Comprei outro item para pia. Gente, eu não sei, até queria perguntar para vocês. Eu moro em apartamento no momento e a minha pia, gente, não pode parar um negocinho que fica tudo a água, sabe, tipo entupido. Só que não é que está entupido, é que tem coisinha enroscada no ralo, mas não pode parar nada. Qualquer coisinha já deixa o meu ralo cheio de água. Aí eu comprei esse negócio aqui que estava nessas promoções também, nunca tinha ouvido falar. Ele tem umas ventosas, você cola ele assim, ó, na boquinha do seu ralo e essas bolinhas imperem que a sujeira entre no seu ralo. Ela para aqui. Então, quero testar para ver se isso aqui é bom porque eu não aguento mais. Mas, gente, nem está colando aqui. Será que vai colar na pia? Será que a água vai fazer colar? Enfim, alguém já usou isso aqui? Serve para alguma coisa? É só frescura? Enfim, eu quis testar. Próximo item. O próximo item para vocês verem como não é mentira que eu tenho problemas com o meu ralo, só para mostrar para vocês, é outro item relacionado ao ralo. Gente, comprei isso aqui, também veio da China. São, ó, vieram vários. São como se fossem umas bolsinhas para você encapar o seu ralo para que as coisas não grudem. Ó, deixa eu ver se aqui dá para vocês entenderem como funciona. Você coloca no ralo para as comidas pararem aqui, entendeu? Aí, ó, eu vi bastante até, achei legal esse daqui por R$1,99. Esse daqui, eu acho que pode ser até mais funcional do que aquele, só que ele é descartável, né? Aí acaba, você tem que comprar outro, aí às vezes você pode não achar de novo por R$1,99. Mas enfim, comprei. Próximo item, esse aqui, gente, eu vejo muito o pessoal do Masterchef usar para cortar massa, eu achei super interessante, sempre quis ter um desse. Eles não usam assim, né, de plasticão, mas enfim, é aquele negócio que você usa para dividir a massa, para espalhar a massa, também serve para, eu acho que serve, tá, gente? Não, não tenho muita propriedade aqui para falar, para você espalhar o creme, assim, em cima dos negócios que você vai fazer, mas o que eu saiba é mais como uma faquinha mesmo, para você dividir em partes iguais, e aqui deve ser para pendurar, assim, achei legal, ele é um plástico, gente, mas, ah, eu sempre quis ter um desse, para fazer assim, com as massinhas, eu não faço muita coisa de massa, mas eu quero começar a fazer, entendeu? Então, é meio inútil, é meio inútil, mas assim, eu não resisto as promoçãozinhas de 99, entendeu? E agora, gente, já mostrei esse item aqui para vocês, que eu achei muito legal também, que é, olha isso aqui, gente, é um saquinho, porta sabonete, você coloca o sabonete aqui dentro, para você tomar banho, e ele, além de esfoliar a sua pele, não fica acontecendo aquilo, do sabonete ficar, é, molengão por baixo, entendeu? Ele fica aqui guardadinho, aí você vai, toma banho assim, ó, eu acho que é mais para esfoliar, né gente? E, dá para você deixar ele penduradinho, assim também, no negócio de abrir o chuveiro, dá para você já deixar o sabonete assim. Eu pensei também, que isso daqui tem outra utilidade, dá para você deixar, tipo assim, você tem neném, por exemplo, aí você deixa ele, assim, pendurado na banheira, joga camomila aqui dentro, e deixa ele soltando a camomila na água, como se fosse um saquinho de chá, porque falam que acalma, né? Não sei se isso daí procede, tá gente? Eu não tenho neném. É, então, pensa em algumas utilidades, dá também para pôr cheirinho, para fazer cheirinho, enfim, achei interessante, eu vou usar como sabonete, mas eu gostei da ideia, do negócio de ervas também, e de fazer a esfoliação. Enfim, é uma esfoliação bem de leve, mas eu acho que pode servir para alguma coisa. Essas foram as minhas coisinhas de 99 para casa, mas tem muito mais, vou fazer mais vídeo mostrando para vocês, então se você gosta, já sabe, né? Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve, que vale muito a pena, tem muita coisa legal aqui nesse canal, tá bom? Adorei mostrar para vocês, e agora eu vou colocar as minhas coisas para uso, entendeu? Porque eu fico esperando eu fazer vídeo, para eu colocar elas na casa. Um beijo e até a próxima!